A primeira noite do 11º Rodeio Show foi eletrizante. O público compareceu em peso, interagindo com o locutor Jardel Carvalho, que comandou a festa. Foi uma festa muito importante, em outras ocasiões fui convidado e devido à agenda não tinha a oportunidade de vir aqui. E esse ano eu vim e fiquei feliz em ver vocês na imprensa falando que a festa esse ano cresceu. A festa está muito maior, eu acho que isso é importante para o Teoflotono, para toda a região, a nível de turismo e para o povo que vem para assistir um grande rodeio. Uma estrutura, eu acho que ainda não foi montada aqui, com gravação de DVD, show nacional, vocês da mídia em cima. Eu acho que isso para mim como locutor e para toda a empresa, todos os patrocinadores é muito importante e o Teoflotono merece uma festa desse nível também. E o que o público vai poder conferir de perto a respeito da apresentação do Jardel Carvalho? Rapaz, nós vamos usar os 13 anos de experiência, eu acho que vai dar para fazer uma bagunça boa. E vai começar, tem que mandar um abraço para a mulherada, fala mais ou menos assim. Deus quando fez o mundo, fez do jeito que tinha de fazer. Fez as cunhadas boas, fez as sogras não sei para que, fez as mulheres para mandar e nós os homens para obedecer. As montarias deram um show à parte. A plateia conferiu as belas apresentações dos peões de várias partes do Brasil. A efetativa é grande, tem vários competidores bons, moeda excelente. Tem que só, assim, o que tem para falar é poucas coisas. É um rodeio muito disputado pelo nível de competidor e é um prêmio bom, você tem que agarrar em cima dos bois para botar mais um título de campeão na carreira. Há quantos anos é peão? Eu? A parte de 10 anos. Completou 10 anos com o mundo em bois. É o rico que você corre, não é todo mundo corre rico, né? Mas só que nossa profissão é mais arriscada, é mais considerada, mais perigosa do Brasil, né? Ah, eu competo não só aqui, fora daqui também. Já ganhei em vários lugares, muito em cavalo, muito em touro também. Em qual bairro você mora? Eu moro em São Jacinto. Para o organizador do evento, Nódia Walter, da Exclusiva Produções, as expectativas foram superadas. Graças a Deus, depois de muito tempo, a gente esperando o 10º Rodeio, a gente agradece principalmente a Rádio e a TV Imigrantes, a imprensa falada, escrita e televisada e todas aquelas pessoas que gostam de um bom entretenimento. Graças a Deus, chegamos ao 10º Rodeio. Essa é a primeira noite, tenho certeza que teremos grandes surpresas pela frente. Primeiramente, porque nós temos esse ano uma nova inovação, que é a primeira vez que nós teremos montaria a cavalo. E também, depois de 10 anos, nós teremos um locutor, que não é conhecido de Teoflotone região, que é o Jardel Carvalho. Juntado a isso tudo, uma estrutura belíssima, um palco muito bom e um dos melhores da região, da Jump Produções. Eu acredito que tem tudo para dar sucesso. E agradeço a vocês, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Prefeitura do município de Teoflotone e todas aquelas pessoas que diretamente, diretamente, nos ajudaram a fazer esse evento. O charme e a beleza do evento estiveram representadas pela rainha e pela madrinha do rodeio. A Iná Saturnina. A Iná, a primeira vez que participa como rainha? Primeira vez. Primeira vez? Primeira vez, muito nervosa. Mas já participou de outras edições? Sim, sim. O ano passado, ano retrasado, todo ano. E você é rainha? Rainha. Glaucia. Nossa, quais são as expectativas para a 11ª edição do Rodeio Show? Olha, eu me sinto muito zonjada por ter recebido esse convite e eu espero que a festa seja muito boa. Essas são as nossas expectativas. Fiquei muito surpresa, assim, eu nunca tinha participado de nenhum evento ou nenhuma coisa parecida assim.